Um manifestante vestido como o personagem do filme Afatar carrega um pneu em chamas durante o protesto de palestinos pelo direito a retornar a sua terra natal na fronteira entre Israel e casa no sul da faixa de casa. Pessoal, ponte aí do X1 Grobo, cara. Só pra quem aí assistiu o filme, né, cara, sabe o significado e a mensagem que essa figura quis passar aí, irmãos. E pra quem acompanha, né, essa questão árabe-israelense ali com os palestinos, essa parte é de casa aí, pessoal. E aí E aí Obrigado.